O mar do sul da China corresponde a uma área gigantesca do Pacífico, englobando regiões que vão desde a China até o Vietnã e a Malásia, passando por Taiwan e as Filipinas. No total, esse mar tem uma área de mais de 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Só para terem uma ideia dessa dimensão, o mar Mediterrâneo tem 1 milhão de quilômetros quadrados a menos. Como sabemos, a Ásia nesse momento é uma das regiões com o maior e mais frenético crescimento econômico do planeta, com países como a China, o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura produzindo e exportando de tudo, desde tablets e smartphones, carros e veículos pesados, aviões, navios gigantescos e uma infinidade de outros produtos. E tudo isso tem que ser exportado para o mundo, e adivinhem por onde grande parte desses produtos passam? Isso mesmo, quase um terço de todo o comércio marítimo mundial passa justamente pelo mar do sul da China. Também é uma das principais zonas pesqueiras do mundo, com 12% do peixe consumido no mundo, vindo precisamente de lá. O petróleo e o gás natural também existem em abundância no leito marítimo da zona, com estimativas apontando para reservas da ordem dos 11 bilhões de barris de petróleo, o que corresponde a um terço de todas as reservas conhecidas e comprovadas de petróleo no Brasil. Por isso, devido a sua localização e a sua importância como via de trânsito comercial, e também a sua importância econômica para a pesca e para o petróleo e o gás natural, quem controlar o mar do sul da China, terá um poder tremendo a nível mundial, capaz de afetar praticamente qualquer nação do planeta. É por isso que desde há alguns anos que a China vem demonstrando cada vez mais interesse por toda aquela vasta região. Oficialmente a China reclamou para si própria basicamente tudo, ignorando solenemente o mar territorial dos países da região. Filipinas, Malásia, Indonésia, Vietnã foram todos ignorados, com os chineses defendendo que aquilo tudo pertence a eles e a mais ninguém. Isso levou a uma confrontação jurídica oficial entre as Filipinas e a China no Tribunal Internacional de Haag, que decidiu contra os chineses e a favor dos filipinos em julho de 2016. A decisão foi publicada e enviada oficialmente para a China, exigindo o fim das reclamações territoriais na costa filipina. Mas os chineses, pura e simplesmente, ignoraram o parecer do Tribunal Internacional e continuam defendendo a sua soberania sobre toda aquela região. E foi com o objetivo de reforçar essas reivindicações que nos últimos anos os chineses começaram a construir algumas ilhas artificiais em pontos estratégicos. Essas ilhas foram todas construídas sobre pequenos atóis ou zonas de recifes, facilitando assim a deposição no local das incríveis quantidades de areia que serviram de fundação. Para o transporte dessa quantidade colossal de areia, os chineses construíram uma frota de navios de transporte que durante anos levaram para o local a areia extraída do continente. Essa areia foi então lançada sobre o leito oceânico, ligando as pequenas ilhas originais e criando uma área contígua totalmente plana e estável. E é sobre essa nova área onde os chineses estão construindo grandes edifícios e depósitos de combustível, portos, armazéns e pistas de pouso, fábricas de dessalinização e grandes estruturas que parecem ser depósitos de munições e aquilo que mais preocupa a comunidade internacional, lançadores de mísseis. Se de fato essas suspeitas de militarização das ilhas se confirmarem, alguns especialistas acreditam que os chineses seriam capazes de estacionar na região mais de 300 aviões de combate e de vigilância e os portos poderiam dar suporte a dezenas de navios militares e de apoio logístico. As ilhas se transformariam em grandes e poderosos porta-aviões, mas ao contrário dos porta-aviões como os da classe Nimitz dos Estados Unidos, que podem permanecer no mar por períodos médios de 120 dias, essas ilhas chinesas poderiam permanecer em operação por um tempo indeterminado, principalmente se forem equipadas com reatores nucleares. As reivindicações chinesas não são reconhecidas por nenhum outro país, o que inclui, é claro, os Estados Unidos, que realizam voos frequentes sobre a região, provocando fortes discussões e atritos com os chineses. Se conseguirem, de fato, controlar todo o mar do sul da China, os chineses terão sob controle uma das regiões mais importantes do planeta, tanto a nível comercial e econômico, como também militar, algo que com certeza não agradará os seus vizinhos e também os Estados Unidos. Música 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 Música